A paixão de Cristo em Carlos Barbosa Tudo bem, paz e bem, desde logo obrigado a Rádio Estação, a Rádio Amiga Realmente hoje é sexta-feira santa, um dia todo especial para nós católicos Somos convidados a fazermos essa celebração da veneração da Santa Cruz O Filho de Deus, Jesus Cristo, que se entrega, se doa à humanidade Nos mostra o caminho até o Pai E o grande desejo de Jesus, que pudéssemos ser todos nós uma só família No amor e na fraternidade Então é um momento santo, é um momento em que todos nós cristãos e não cristãos Somos convidados a fazermos essa autoanálise, auto reflexão sobre o sentido da vida O significado da nossa vida em viver em comunidade, viver bem em família, na sociedade Porque Jesus morreu para mostrar que o amor é maior do que a dor O amor vence O amor é aquilo que todos nós carregamos dentro de nós E precisamos reconhecer com gratidão o bem que Jesus fez E está fazendo por cada um de nós O tempo, inclusive, está colaborando Aqui em Barbosa tem um belíssimo sol E quando vejo esse sol que brilha, eu posso dizer, Balejo, que Jesus é esse sol Jesus nos deu esse presente para que ninguém fique em casa Venha celebrar conosco no silêncio Hoje é o dia do silêncio, do abandonar-se Colocar-se à disposição do bom Deus E com isso podemos refazer também a nossa caminhada de cristãos e de seres humanos que somos Um depende do outro Esse é o nosso compromisso cristão E esse momento, ele tem duas histórias Que é um momento triste, né? De reflexão Mas também tem depois aquele momento da ressurreição, né? São momentos que a gente tem que parar, pensar e meditar também sobre isso Bem lembrado A morte de Jesus Jesus quer mostrar a dor humana Jesus, a cada Páscoa A cada momento de contemplação da cruz Nós queremos lembrar o sofrimento humano E hoje vivemos um mar Um mar De mazelas De egoísmos Sofrimentos Fragmentações familiares Pelo mundo afora O mundo carece de paz Você não acha? E quando a gente olha para a cruz Jesus nos dá esta força Para que nós somos responsáveis Para gestar a paz Nós devemos ajudar a carregar a cruz do nosso irmão que sofre Portanto, aquilo que eu falava antes É o momento da reflexão Até que ponto Estou sendo um bom cristão Qual é a minha mensagem que eu levo para os corações humanos Como é que eu estou levando a paz para os corações humanos Enfim A cruz também não é a derrota Não é só sofrimento É que antes da Páscoa Antes de Jesus ressuscitar Antes de qualquer ser humano fazer a experiência profunda da ressurreição Nós somos convidados a passar pela cruz Ninguém foge da cruz Se o Filho de Deus também não fugiu da cruz Nós também somos convidados A fazer esta passagem do sofrimento para a alegria Das trevas para a luz Da desesperança para a esperança A ressurreição é um fato cotidiano, deve ser Diário na vida de cada cristão E são várias passagens, né? A gente vai reviver isso hoje, nesta sexta-feira da paixão E cada uma nos faz pensar, meditar, refletir, né? Cada qual tem a sua história e o seu momento É perfeito São 14 estações Onde Jesus se coloca nessa posição de humano Sendo Deus, ele se coloca numa posição de humano Ele chora Ele é humilhado Levantaram falso testemunho contra Jesus Falaram mal de Jesus Pisotearam em Jesus Todo o bem que ele fez A ressurreição que ele fez Ajudou os doentes Palavras de esperança e de conforto Porém, todavia Ele foi despojado na cruz Seminu foi colocado na cruz Então, nós também temos que ter essa fé Como Jesus teve Sermos fortes no meio das tribulações Quem crê em Jesus É uma pessoa de coragem Forte, de valentia É uma pessoa do bem E o bem sempre vence Bom evento Muito obrigado pela rádio A rádio estação Eu quero também agradecer desde logo A Prefeitura Municipal Que sempre nos acompanha Prepara todas essas vias sacras Tão bonitas Tão bem encenadas Então eu quero agradecer A Prefeitura Municipal Os artistas Que estão se preparando E se prepararam Há um mês atrás Ou mais Então vale a pena participar Venha meu irmão Minha irmã Participe conosco Nesse momento de retiro espiritual Perfeito então né Padre Roberto Carlos Fávero Nosso parco aqui da paróquia De Carlos Barbosa Para Anselho Pereira O shopping da construção Todo e qualquer tipo de material Para a sua obra Você encontra Na Ivo Tramontina 88 Em Carlos Barbosa Telefone 3461-1770 Massa Salutari Empresa familiar especializada Na produção de massas Em geral Massa Salutari Viva as delícias da vida Na estrada José Pedruzzi Em Torino 3461-0640 O telefone Laboratório Santa Cecília Exames laboratoriais De qualquer tipo E também de precisão Aliados a um atendimento humanizado Rua Doutor Carlos Barbosa O telefone é o 3461-1616 Em Garibaldi O telefone é o 3462-1654 A gente volta Ainda aqui na programação O diretor-presidente da Proarte Eliseu Demare Que tem essa missão De sempre trabalhar Com a paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus E também de Arco Verde Com essa proposta Da paixão de Cristo Eliseu Chegou o momento Tempo colaborando Pessoal chegando E participar de mais um momento De religiosidade e de fé Tudo bem? Tudo bom, Balejo Pessoal que nos acompanha Na Rádio Estação Realmente Fomos presenteados Com um lindo dia Um dia agradável Para acompanhar um evento Tradicional Um evento que vem de décadas Um evento que é Apoiado pela comunidade toda Então estamos com esse trabalho Com a maior das expectativas Para colocar ele em prática Um trabalho que vem sendo executado Desde meados de janeiro Essa organização Os ensaios As contratações Tudo pessoal que se envolve Então no ano passado Houve aquela frustração De não termos conseguido Realizar a encenação Nas ruas Mas esse ano então Desde já O público chegando O público já Demonstrando Essa vontade de caminhar De participar Dessa encenação De fazer bonito De fazer acontecer Como há muitos anos Acontece aqui em Carlos Barbosa E eu sempre destaco A gente ressalta isso E enaltece também Eliseu É o envolvimento da comunidade São pessoas que se entregam Para fazer o papel Seja lá O César como Jesus Enfim E os demais também da comunidade Trazendo e envolvendo A comunidade Barbosa Da região É São os nossos rostos Que estão ali A comunidade se vê Na encenação É muito bonito Essas pessoas Que realizam esses papéis Há muitos anos Alguns são novos De um ano para outro Novas pessoas Se agregam Mas muitos Fazem isso Há muitos anos O próprio César Campeon Que interpreta Jesus Cristo Há muitos anos E muitas outras figuras Apóstolos Pilatos Maria Todo esse pessoal Que nos ajuda Na figuração E é isso A encenação é isso Nós temos É uma cadeia Que movimenta Os serviços Aqui em Carlos Barbosa A costureira Sabe Muitos serviços São movimentados Por conta da paixão de Cristo Então é muito bonito Culminar no dia de hoje Com o evento em si Poder mostrar para a comunidade Tudo o que envolve Nós temos É muito trabalho De muitas pessoas Não é uma ou duas pessoas Que fazem isso São dezenas de pessoas E não é um pouco De trabalho De uma semana De duas É um trabalho De dois meses e meio E uma atividade Que tem assinatura Da ProArte Assinatura da ProArte Então com total apoio Do Poder Executivo Assinatura da ProArte E cercados ali Pelo apoio De outras secretarias O pessoal do trânsito O pessoal Das obras Operários Enfim Temos uma estrutura Grande da prefeitura Muitos colegas Estão Em equipes Cuidando das vias E lá no Calvário Então tem muita gente Participando Em parceria com a Paróquia Nossa Senhora Amor de Deus Como é que fica esse coração Quando tu chega lá no final E tu vê que tudo deu certinho Qual é o sentimento Elizeu? É o dever cumprido É muito bonito Quando a gente chega lá no final E tem aquele desfecho todo E as pessoas Que obviamente Muitas não conseguem Chegar até o final Vão em só Alguma parte Mas as pessoas Que realmente conseguem Ir até o final É algo diferenciado Realmente é uma caminhada E é um diferencial do evento Ter esse sacrifício Digamos assim De caminhar esse trecho todo Estar cansado Lá no final Já escuro Ainda subir o morro Mas no final Então existe aquela Aquela redenção Aquilo que realmente Dá pra dizer Que é o sentido Da Páscoa Que se faz ali Que a gente chega lá E a gente se renova Então pra prosseguir O ano Com a nossa espiritualidade Em paz E a gente quer proporcionar Isso pra toda a comunidade Eliseu Demari Diretor-presidente da ProArte Com a gente aqui na programação Para Andréia Modas O look perfeito Para qualquer tipo de eventos Seja formal Ou casual Peças do vestuário feminino E acessórios Bairro Ponte Seca O telefone é o 3461-6467 Biasoto Separar o lixo É ter pequenas atitudes diárias Que fazem toda a diferença Na preservação do meio ambiente Cuidar do meio ambiente É cuidar da vida Biasoto Em Carlos Barbosa 3461-6062 Capela e funerária Madre Paulina Conta com profissionais Éticos e preparados Para prestar Um atendimento humano Com ampla estrutura E toda a assistência necessária Na Ponte Seca Em Carlos Barbosa 3461-3132 É o telefone Daqui a pouquinho A gente vai trazer Mais informações Mais destaques Aqui na programação Lembrai-vos de vossas misericórdias Senhor E santificai a vossa Eterna proteção Vossos fiéis Pelos quais o Cristo Vosso Filho Instituiu por seu sangue O mistério pascal Ele que vive Reino Pelos séculos Dos séculos Amém Leitura do livro Do profeta Isaías Leitura do livro Diante do livro Diante do livro Os reis Se manterão Em silêncio Vendo algo Que nunca Lhes foi narrado E conhecendo Coisas Que jamais Ouviram Quem de nós Deu crédito Ao que ouvimos E a quem foi dado Reconhecer a força Do Senhor Diante do Senhor Ele cresceu Como renovo De planta Ou como raiz Em terra seca Não tinha beleza Nem atrativo Para o olharmos Não tinha aparência Que nos agradasse Era desprezado Como o último Dos mortais Homem coberto De dores Cheio De sofrimentos Passando Por ele Tapávamos O rosto Tão Desprezível Era Não fazíamos Caso dele A verdade É que Ele tomava Sobre si Nossas enfermidades E sofria Ele mesmo Nossas dores E nós Pensávamos Fosse um Chagado Corrupiado Por Deus E humilhado Mas ele Foi ferido Por causa De nossos Pecados Esmagado Por causa De nossos Crimes A punição A ele Imposta Era o preço Da nossa Paz E suas Feridas O preço Da nossa Cura Todos nós Vagávamos Como ovelhas Desgarradas Cada qual Seguindo Seu caminho E o Senhor Fez recair Sobre ele O pecado De todos nós Foi maltratado E submeteu-se Não abriu A boca Como cordeiro Levado Ao matadouro Ou como ovelha Diante Dos que Atosquiam Ele Não Abriu A boca Foi atormentado Pela angústia E foi Condenado Quem se Preocuparia Com sua História De origem Ele foi Eliminado No mundo Dos vivos E por causa Do pecado Do meu povo Foi golpeado Até morrer Deram-lhe a sepultura Entre ímpios Um túmulo Entre os ricos Porque ele não Praticou o mal E nem se encontrou Falsidade Em suas palavras O Senhor O Senhor Quis macerá-lo Com sofrimentos Oferecendo Sua vida Em expiação Ele terá Descendência Duradoura E fará cumprir Com êxito A vontade Do Senhor Por esta vida De sofrimento Alcançará Luz E uma ciência Perfeita Meu servo O justo Fará justos Inúmeros homens Carregando Sobre si Suas culpas Por isso Compartilharei Com ele Multidões E ele Repartirá Suas riquezas Com os valentes Seguidores Pois entregou O corpo A morte Sendo contado Como um malfeitor Ele Na verdade Resgatava O pecado De todos E intercedia Em favor Dos pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Pai Em Tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Ó Pai Em Tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Senhor Eu ponho em Vós Minha esperança Que eu não fique Envergonhado Eternamente Em Vossas mãos Senhor Entrego Meu Espírito Porque Vós Me salvareis Ó Deus Fiel Ó Pai Em Tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Tornei-me O próprio Do inimigo O desprezo E zombaria Dos vizinhos E objeto De pavor Para os amigos Fogem de mim Os que me veem Pela rua Os corações Me esqueceram Como um morto E tornei-me Como um vaso Espedaçado Ó Pai Em Tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Ó Vós Porém Ó meu Senhor Eu me confio E afirmo Que só Vós Sois O meu Deus Eu entrego Em Vossas mãos O meu destino Libertai-me Do inimigo E do opressor Ó Pai Em Tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Mostrai serena Vossa face Ao Vosso servo E salvai-me E salvai-me Pela Vossa Compaixão Fortalecei Os corações Tende coragem Todos Vós Que ao Senhor Vos confiais Ó Pai Em Tuas mãos Eu entrego Meu Espírito Leitura da Carta Aos Hebreus Irmãos Temos um sumo sacerdote Eminente Que entrou no céu Jesus O Filho de Deus Por isso Permaneçamos firmes Na fé que professamos Com efeito Temos um sumo sacerdote Capaz de se compadecer De nossas fraquezas Pois ele mesmo Foi provado em tudo Como nós Com exceção do pecado Aproximemos-nos então Com toda confiança Do trono da graça Para conseguirmos misericórdia E alcançarmos a graça De um auxílio No momento oportuno Cristo Nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz De salvá-lo da morte E foi atendido Por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa Obediência a Deus Por aquilo que ele sofreu Mas na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos Os que lhe obedecem Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor e honra a vós Senhor Jesus Louvor e honra a vós Senhor Jesus 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 Cristo Se tornou obediente Obediente até a morte Numa cruz Pelo que o Senhor Deus o exaltou E deu-lhe um nome Muito acima de outro nome Louvor e honra a vós Louvor e honra a vós Senhor Jesus Paixão De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu com os discípulos Para o outro lado Da torrente do Cedrão Havia aí um jardim Onde ele entrou com os discípulos Também Judas o traidor Conhecia o lugar Porque Jesus costumava reunir-se aí Com os seus discípulos Judas levou consigo Um destacamento de soldados E alguns guardas dos sumos sacerdotes E fariseus E chegou ali com lanternas Tochas e armas Então Jesus Consciente de tudo o que ia acontecer Saiu ao encontro deles E disse A quem procurais? Responderam A Jesus o Nazareno Ele disse Sou eu Judas o traidor Estava junto com eles Quando Jesus disse Sou eu Eles recuaram E caíram por terra De novo lhes perguntou A quem procurais? Eles responderam A Jesus o Nazareno Jesus respondeu Já vos disse Que sou eu Se é a mim que procurais Então deixai Que estes se retirem Assim se realizava A palavra que Jesus Tinha dito Não perdi nenhum Daqueles que me confiaste Simão Pedro Que trazia uma espada Consigo Puxou dela E feriu o servo Do sumo sacerdote Cortando-lhe A orelha direita O nome do servo Era Malco Então Jesus Disse a Pedro Guarda a tua espada Na bainha Não vou beber O cálice Que o pai Me deu Então os soldados O comandante E os guardas Dos judeus Prenderam Jesus E o amarraram Conduziram no primeiro Anás Que era sogro De Caifás O sumo sacerdote Naquele ano Foi Caifás Que deu aos judeus O conselho É preferível Que um só morra Simão Pedro E um outro discípulo Seguiu Jesus Esse discípulo Era conhecido Do sumo sacerdote E entrou com Jesus No pátio Do sumo sacerdote Pedro ficou fora Perto da porta Então o outro discípulo Que era conhecido Do sumo sacerdote Saiu Conversou Com a encarregada Da porta E levou Pedro Para dentro A criada Que guardava a porta Disse a Pedro Não pertences Também tu Aos discípulos Desse homem Ele respondeu Não Os empregados E os guardas Fizeram uma fogueira E estavam se aquecendo Pois fazia frio Pedro ficou com eles Aquecendo-se Entretanto O sumo sacerdote Interrogou Jesus A respeito De seus discípulos E de seu ensinamento Jesus Lhe respondeu Eu falei As claras Ao mundo Ensinei sempre Na sinagoga E no templo Onde todos Os judeus Se reúnem Nada Falei As escondidas Por que Me interrogas Pergunta Aos que ouviram O que falei Eles sabem O que eu disse Quando Jesus Falou isso Um dos guardas Que ele estava Deu-lhe Uma bofetada Dizendo É assim Que respondes Ao sumo sacerdote Respondeu-lhe Jesus Se responde mal Mostra em que Mas se falei bem Por que me bates Então Anás enviou Pedro negou E na mesma hora O galo O galo cantou Decaifaz Levaram Jesus Ao palácio Do governador Era amanhã cedo Eles mesmos Não entraram No palácio Para não Ficarem impuros E poderem comer A páscoa Então Pilato Saiu a encontro Deles E disse Que acusação Apresentais Contra esse homem Eles responderam Se não fosse Malfeitor Não o teríamos Entregue A ti Pilatos disse Tomai-o Vós mesmos E julgai-o De acordo Com a vossa lei Os judeus Lhe responderam Assim se realizava O que tinha Jesus Dito Significando De que morte Havia de morrer Então Pilatos Entrou de novo No palácio Chamou Jesus E perguntou-lhe Tu és O rei dos judeus? Jesus Respondeu Estás dizendo Isso por ti mesmo Ou outros Te disseram Isso de mim? Pilatos Falou Por acaso Sou judeu? O teu povo E os sumos sacerdotes Te entregaram a mim Que fizeste? Jesus Respondeu O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino Fosse deste mundo Os meus guardas Teriam lutado Para que eu não fosse Entregue aos judeus Mas o meu reino Não é daqui Pilatos disse Pilatos disse a Jesus Então Tu és rei? Jesus respondeu Tu o dizes Eu sou rei Eu nasci e vim ao mundo Para isto Para dar testemunho Da verdade Todo aquele que é da verdade Escuta a minha voz Pilatos disse a Jesus O que é a verdade? Ao dizer isso Pilatos saiu ao encontro dos judeus E disse-lhes Eu não encontro Nenhuma culpa nele Mas existe entre vós Um costume Que pela Páscoa Eu vos solte um preso Quereis que vos solte O rei dos judeus? Então começaram A gritar de novo Este não Mas Então Pilatos Mandou flagelar Jesus Os soldados Teceram uma coroa De espinhos E a colocaram Na cabeça de Jesus Vestiram-no Com um manto vermelho E aproximavam-se dele E diziam Viva o rei Dos judeus E davam-lhe Bofetadas Pilatos saiu de novo E disse aos judeus Olhai Eu o trago Aqui fora Diante de vós Para que saibais Que não encontro nele Crime algum Então Pilatos Veio para fora Trazendo a coroa De espinhos E o manto vermelho Pilatos Disse-lhes Eis o homem Quando viram Jesus Os sumos sacerdotes E os guardas Começaram a gritar Crucifica-o Crucifica-o Pilatos respondeu Levai-o Vós mesmos Para o crucificar Pois eu Não encontro nele Crime algum Os judeus Responderam Nós temos Uma lei E segundo Essa lei Ele deve morrer Porque se fez Filho de Deus Ao ouvir essas palavras Pilatos ficou com mais medo ainda Entrou outra vez no palácio E perguntou a Jesus De onde és tu? Jesus ficou calado Então Pilatos disse Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade Para te soltar E autoridade para te crucificar? Jesus respondeu Tu Não terias autoridade alguma sobre mim Se ela não te fosse dada do alto Quem me entregou a ti Portanto Tem culpa maior Por causa disso Pilatos procurava soltar Jesus Mas os judeus gritavam Se soltas este homem Não és amigo de César Todo aquele que se faz rei Declara-se contra César Ouvindo essas palavras Pilatos levou Jesus para fora E sentou-se no tribunal No lugar chamado pavimento Em hebraico Gábata Era o dia da preparação da Páscoa Por volta do meio-dia Pilatos disse aos judeus Eis o vosso rei Eles porém gritavam Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse Ei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam Não temos outro rei senão César Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado E eles o levaram Jesus tomou a cruz sobre si E saiu para o lugar chamado Calvário Em hebraico Gólgota Ali o crucificaram com dois outros Um de cada lado E Jesus no meio Pilatos mandou ainda escrever um letreiro E colocá-lo na cruz Nele estava escrito Jesus Nazareno O rei dos judeus Muitos judeus puderam ver o letreiro Porque o lugar em que Jesus foi crucificado Ficava perto da cidade O letreiro estava escrito em hebraico Latim e grego Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos Não escrevas o rei dos judeus Mas sim o que ele disse Eu sou o rei dos judeus Pilatos respondeu O que escrevi está escrito Depois que crucificaram Jesus Os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes Uma parte para cada soldado Quanto a túnica esta era tecida sem costura Em peça única de alto abaixo Disseram então entre si Não possamos dividir a túnica Temos que tirar a sorte para ver de quem será Assim se cumpriu a escritura que diz Repartiram entre si as minhas vestes E lançaram sorte sobre a minha túnica Assim procederam os soldados Perto da cruz de Jesus Estavam de pé a sua mãe A irmã de sua mãe Maria de Cleofas E Maria Madalena Jesus ao ver a sua mãe E ao lado dela o discípulo que ela amava Disse a mãe Mulher Este é o teu filho Depois disse ao discípulo Esta é tua mãe Dessa hora em diante o discípulo acolheu consigo Depois disso Jesus sabendo que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse até o fim disse Tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre E levaram-na à boca de Jesus Ele tomou o vinagre e disse Tudo está consumado E inclinando a cabeça entregou o seu espírito Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado Porque aquele sábado era dia de festa solene Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados E os tirasse da cruz Os soldados foram e quebraram as pernas de um E depois do outro que foram crucificados com Jesus Ao se aproximarem de Jesus E vendo que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Mas um soldado abriu-lhe ao lado com uma lança E logo saiu sangue e água Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Não quebrarão nenhum dos seus ossos E outra escritura ainda diz Olharão para aquele que transpassaram Depois disso José de Arimateia que era discípulo de Jesus Mas às escondidas e por medo dos judeus Pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus Pilatos consentiu Então José veio tirar o corpo de Jesus Chegou também Nicodemus O mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e a eloés Então tomaram o corpo de Jesus E envolveram-no com os aromas em faixas de linho Como os judeus costumam sepultar No lugar onde Jesus foi crucificado Havia um jardim E no jardim um túmulo Onde ainda ninguém tinha sido sepultado Por causa da preparação da Páscoa E como o túmulo estava perto Foi ali que colocaram Jesus Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Vitória Tu reinarás Oh cruz Tu nos salvarás Vitória Vitória Tu reinarás Oh cruz Tu nos salvarás Queridos irmãos Queridas irmãs Minha querida comunidade Povo de Deus Hoje Sexta-feira santa É um dia todo especial Para nós católicos cristãos Ontem Celebrávamos o primeiro trídeo pascal Onde Jesus nos deixa a grande refeição O corpo e o sangue De Jesus Ele nos oferece como alimento Nessa terra Ele se entrega para nós Quando comungamos Jesus Quando vamos ao encontro dele Ele está sempre aí Nos alimentando Dando força e coragem Não é verdade? Jesus também O segundo gesto muito Assim profundo É o lava-pés Tivemos ontem O lava-pés Resume-se O significado da nossa vida Que é servir Um bom cristão É aquele que serve Pela manhã Pela tarde A noite Em todos os ambientes O cristão é solícito Se Jesus entregou a vida Para mim Para nós Para você Para sua família Para o mundo Assim eu também Terei que lavar os pés Uns aos outros E hoje No segundo dia do trídeo Grande Hoje Hoje também O grande significado Que é a cruz A lacrote Como nós ouvimos Na Sagrada Escritura Não somente Na ótica histórica Somente O fato Bíblico Mas Jesus Quer nos Interpelar Para que Como ele Entregou a vida No alto Da cruz Ele está De braços Abertos Mãos Abertas E coração Para acolher nós Jesus Tu deste a vida Por nós E de braços Abertos Ele acolhe A cada um De nós E assim Nós também Devemos nos espelhar Na cruz de Cristo Que hoje É um momento Solene O momento Da contemplação Da Santa Cruz É um momento Que nós também Nos identificamos A Jesus Fortemente Na cruz Aqui Lembra-nos Algumas passagens Bíblicas Antes de chegarmos Até a cruz La croce Aonde Jesus Diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu sou o rei Eu sou o bom pastor Eu sou a porta Das ovelhas Eu sou a videira Eu sou a luz Do mundo Olha Que coisa bonita Que palavras É só de coração Viu Jesus falava Só com o coração Por isso Por isso Que essa lição De amor Hoje Da cruz Logo nos vem Em nossa vida No nosso interior Que eu só posso Compreender O mistério Da cruz Quando eu amo Quando eu amar Os meus irmãos E minhas irmãs Quando eu cuidar Da minha casa Da minha família Da comunidade Quando eu servir A todos Eu poderei compreender O significado Bonito Profundo Da cruz O viés O caminho É a cruz Mas seu padre Por que meditar a cruz? Nós podemos ir logo Lá para a ressurreição Vamos para a ressurreição Seu padre Não Jesus quer que cada um Reflita a cruz Que carrega Jesus quer que seja Forte Como ele foi forte Por isso que Jesus No alto da cruz Uma das expressões Que ele disse Foi essa Eu estou com sede Ora A sede física Lágrimas Um líquido Que escorria no corpo O sangue Que escorria A dor Nos ossos Que humilhação Passou por tudo isso Mas eu penso Que quando ele diz Estou com sede Ele nos dá Interpretação também Que antes de partir Ele queria que as pessoas Se amassem Como ele amou Cuidou dos doentes Dos fragilizados Mostrou o caminho Até o pai Jesus Estava com sede E está com sede Hoje Neste ano Nesta época Neste tempo Aonde Precisamos olhar Mais para a cruz Recorrer Mais a Jesus E dizer Meu senhor Eu também estou com sede De ti Eu e minha família Estamos com sede De ti É espiritualidade Isso é o significado Da nossa vida Por isso que nós existimos Também Uma outra pergunta Que Jesus faz No alto Da cruz É esta Senhor Ou melhor Pai Por que me abandonaste? Não é uma confirmação Não é uma afirmação É uma interrogação Jesus Estava com sede Em falar com o pai Dizer Pai Por que tu me abandonaste Nesta hora Todo o bem que eu fiz Ensinei os teus caminhos Eu acho que aqui Tenho certeza Penso que Jesus está dizendo Que nós também Temos que ter Um diálogo Com Deus Na alegria E na tristeza Na doença E na saúde Mantenha-se Conectado Com o pai Não se deixa Desligar-se Por certa Circunstância Ocasião Que tudo passa Nessa vida Mantenha-se Fiel Ao propósito Do pai Dialogue Converse Diariamente Com Deus Isso é tão bonito Queridos irmãos E irmãs Olhando para a cruz De Jesus Aquela cruz Que nós carregamos Dentro de nós Nós podemos compreender Que Jesus quer Que sejamos fortes No meio das tribulações Jesus quer mostrar Que através da cruz A gente amadurece Também Através da cruz A gente se converte Você sabia disso? Através da dor A gente se converte É os milagres É a cura Que acontece Na vida do sujeito humano Sujeito, né? A pessoa humana Pare, pense, reflita Isso é tão importante Isso é tão importante E Jesus também Ele amara tanto A cada um de nós A humanidade Que ele nos mostra Como a vida É um paradoxo Como a vida Cheia de contrastes Hoje estou feliz Amanhã eu não sei Poderá surgir novidades Mas é aí Que nós temos que dizer Senhor Eu estou contigo Tu estás comigo E eu vou passar Que é a Páscoa É a ressurreição Essa passagem A transformação Da dor Para a alegria Da desesperança Para a esperança Portanto Confie em nosso Senhor Jesus Cristo Confie E nesse dia do silêncio Esse é um dia De recolhimento Da nossa alma De nosso espírito É o momento Em que nós contemplamos Esse Jesus Que está dentro De cada um de nós Esse Jesus Que se revela No cotidiano Da vida da gente Isso é o amor O amor nunca morre Pelo contrário O amor me dá paciência O amor me dá perdão O amor me dá água viva O amor me faz sonhar O amor me faz restabelecer Vínculos afetivos De solidariedade E de fraternidade Hoje Olhando Olhando Para o mundo De hoje Cheio de contraste Como falava antes Certamente Jesus diria Meu irmão E minha irmã Volte mais Para a cruz Te dê essa chance Dialogue mais Contemple mais Acredite Na cruz De Jesus É a cruz Poderosa De Deus Nosso Pai Tudo passa nessa vida Mas o amor Permanece Para sempre E também Como nós ouvimos Do Santo Evangelho Além de despojado Na cruz Seminu Na cruz Totalmente Se entrega Abandonado Jesus nos dá Esse grande presente Para a humanidade Qual é outro presente Que Jesus nos dá A mãe Nossa querida mãe Nossa senhora Jesus olha lá embaixo E diz Filho Eis aí a tua mãe É isso Mãe Cuida do teu filho Por isso que Hoje sempre Veneramos a mãe A nossa senhora Busque a nossa senhora Na tua vida Fale com a mãe Dialogue com a mãe Também Ela está em teu coração Eu penso que Nos tempos de hoje Mais do que nunca Lembra-te Acolha o teu irmão De braços abertos Saiba perdoar A vida é curta A vida é breve Viva bem o presente Amplie Tuas amizades Faça tua caridade Cuide da tua casa Proteja tua família Proteja tua família Diga que você é cristão Você é da cruz Tudo supera Tudo passa Até esse fiel a Deus Como Jesus foi fiel O pai Jesus foi fiel Até o fim O pai Que possamos No dia de hoje Na via sacra Que logo mais faremos também Refletir Cada personagem bíblico A qual eu me identifico A quem eu me identifico Você é Maria Você é João Você é Sirineu Você é Pilatos Você lavou as mãos Qual é o personagem Jesus É o centro de tudo Permita tocar-se Com os personagens bíblicos E lembra-te Lembra-te Que a cruz É necessária Para chegarmos Até a ressurreição Temos que passar Pela paixão De Jesus Faça esse retiro E serás feliz Para sempre Que assim seja Amém Pela Santa Igreja Oremos Irmãos E irmãs caríssimos Pela Santa Igreja De Deus Que o Senhor E nosso Deus Lhe dê a paz E a unidade Que Ele a proteja Por toda a terra E nos conceda Uma vida calma E tranquila Para a sua própria glória Deus eterno E todo poderoso Que em Cristo Revelastes a vossa glória A todos os povos Velais sobre a obra Do vosso amor Para que vossa igreja Presente no mundo inteiro Persevere Inabalável Na fé E proclame Sempre o vosso nome Por Cristo Nosso Senhor Amém Pelo Papa Oremos Pelo nosso Santo Padre O Papa Francisco Para que Deus Nosso Senhor Que o escolheu Para o Episcopado O conserve São e salvo A frente da sua igreja Para governar O povo santo De Deus Deus eterno E todo poderoso Em cuja sabedoria Tudo tem o seu fundamento Dignai-vos Dignai-vos escutar Nossos pedidos E protegei com amor O pontífice Que escolhestes Para que o povo cristão Que governais Por meio dele Possa crescer em sua fé Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Amém Por todos os membros Da igreja Oremos pelo nosso Bispo Dom José Por todos os bispos Presbíteros E diáconos Da igreja E por todo o povo Fiel Deus eterno E todo poderoso Que santificais E governais Pelo vosso espírito Todo o corpo Da igreja Escutai as súplicas Que vos dirigimos Pelos vossos ministros E fazei que todos Pelo dom da vossa graça Vos sirvam Com fidelidade Por Cristo Nosso Senhor Amém Pelos catecúmenos Oremos pelos nossos Catecúmenos Que o Senhor E nosso Deus Abra os ouvidos Dos seus corações E a porta Da misericórdia Para que Tendo recebido Nas águas Do batismo O perdão De todos Os seus pecados Sejam incorporados No Cristo Jesus Nosso Senhor Deus eterno E todo poderoso Que por novos Filhos e filhas Tornais fecunda Vossa igreja Aumentai a fé E o entendimento Dos catecúmenos Para que renascidos Da fonte do batismo Sejam contados Entre os vossos Filhos adotivos Por Cristo Nosso Senhor Amém Pela unidade Dos cristãos Oremos Por todos Os nossos Irmãos e irmãs Que creem no Cristo Para que Nosso Deus e Senhor Se dignem reunir E conservar Na unidade Da sua igreja Todos os que vivem Segundo a verdade Deus eterno E todo poderoso E reunis O que está disperso E conservais O que está unido Velais sobre o rebanho De vosso filho Que a integridade Da fé E os laços Da caridade Unam Os que foram Consagrados Por um só batismo Por Cristo Nosso Senhor Amém Pelos judeus Oremos Pelos judeus Aos quais O Senhor Nosso Deus Falou em primeiro lugar Para que Ele os conceda Crescer na fidelidade De sua aliança E no amor Do seu nome Deus eterno E todo poderoso Que fizeste As vossas promessas A Abraão E seus descendentes Escutai benigno As preces Da vossa igreja Que o povo Da primeira aliança Chegue A plenitude Da redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém Pelos que não Crem em Cristo Oremos Pelos que não Crem em Cristo Para que Iluminados Pelo Espírito Santo Possam também Eles Ingressar No caminho Da salvação Deus eterno E todo poderoso Dai os que não Crem em Cristo Que caminhando Sob vosso olhar Com sinceridade De coração Encontrem a verdade E nós Amando-nos Melhor Uns aos outros Participando Com maior solicitude Do mistério Da vossa vida Sejamos No mundo Testemunhas Mais fiéis Da vossa bondade Por Cristo Nosso Senhor Amém Pelos que não Crem em Deus Oremos Pelos que não Reconhecem A Deus Para que Buscando De coração Sincero O que é reto Mereçam Chegar Ao Deus Verdadeiro Deus eterno E todo poderoso Vós Criastes Todos os seres Humanos E pusestas Em seu coração O desejo De procurar-vos Para que Tendo-vos Encontrado Só em vós Achassem Repulso Concedei Que entre as Dificuldades Deste mundo Discernindo Os sinais Da vossa Bondade E vendo Testemunho Das vossas Boas obras Aqueles que Creem em vós Tenham Alegria De proclamar Que sois O único Deus verdadeiro E Pai De todos os seres Humanos Por Cristo Nosso Senhor Amém Pelos governantes Oremos por todos Os governantes Que Deus Nosso Senhor Segundo a sua Vontade Lhes dirija O espírito E o coração Para a verdadeira Paz E liberdade De todos Deus eterno E todo poderoso Que tendes A mão Dos corações Dos seres Humanos E os direitos Dos povos Olhar com bondade Aqueles Que nos governam Que por vossa graça Se consolidem Por toda a terra A prosperidade Das nações A segurança Da paz E a liberdade Religiosa Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Por todos Os que Sofrem Oremos Amados Irmãos E irmãs A Deus Pai Todo-Poderoso Que livre O mundo De todo O erro Expulse As doenças E afugente A fome Abra as prisões E liberte Os cativos Vele Pela segurança A força dos viajantes Repatrie Os exilados Dê a saúde Aos doentes E a salvação Aos que agonizam Deus eterno E todo-poderoso Sois a consolação Dos aflitos E a força Dos que labutam Cheguem até vós As preces Dos que clamam Em sua aflição Sejam quais forem Os seus sofrimentos Para que em suas provações Se alegrem Com o socorro Da vossa misericórdia Por Cristo Nosso Senhor Amém Eis o lenho da cruz Do qual pendeu A salvação Do mundo Vinde Adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu A salvação Do mundo Vinde Adoremos Povo meu que te fizeu Dizem que te contristei Porque a morte Porque a morte me entregaste Em que foi que eu te faltei Eu te fiz sair do Egito Com maná te alimentei Preparei-te, Bela Terra Tua cruz para o teu rei Deus Santo Deus forte Deus forte Deus imortal É de piedade De nós Bela vim Bela vim eu te plantara Tu plantaste a lança em mim Águas doces eu te dava Vou chamar Vou chamar-o até o fim Flagelei Dei por ti Por ti o Egito Primogênitos Matei Tu porém me flagelaste Entregaste o próprio rei Deus Santo Deus forte Deus imortal Deus imortal Tem de piedade De nós Eu te abri o mar vermelho Tu me abriste o coração A Pilatos A Pilatos me levaste Eu te levei pela mão Só na cruz tu me exaltaste Quando em tudo te exaltei Que mais pude eu ter feito Em que foi que eu te faltei Deus Santo Deus forte Deus forte Deus imortal Tem de piedade De nós Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezamos pedindo Pela paz Senhor Jesus Cristo Dissestas Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dares segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus O Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem treze minha morada Mas dizei uma só palavra E serei salvo Oh Pai, se é possível Oh Pai, se é possível Afasta de nós este cálice Porém não se faça Porém não se faça A nossa vontade mais à toa São tantas lágrimas No cálice do povo Tua paixão parece acontecer de novo Oh Pai, se é possível Oh Pai, se é possível Afasta de nós Pensamos para que a Mãe Querida Mãezinha do Céu Nos inspire Nos abençoa E com gratidão recebemos Jesus E queremos caminhar Queremos caminhar no silêncio Por isso precisamos que a Mãe nos inspire Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Se a gente cultivar o amor É, irmão Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, foi você que confia Tudo que ensinou o homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sobre o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor E ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré E ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais muito longe de sua cidade Não consome uma faculdade Mas na vida ele foi doutor O povo que andava em trevas viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região da sombra da morte Resplandeceu a luz Tu multiplicaste a nação e alegria lhe aumentaste Todos se alegrarão perante ti Como se alegraram na ceifa E como exultam quando se repartem os despojos Porque tu quebraste o jugo da sua carga E o bordão do seu ombro E a vara do seu opressor Como no dia dos Midianitas Porque todo calçado que levava o guerreiro do tumulto da batalha E todo o manto resolvido Em sangue serão queimados e jogados ao fogo Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o principado está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Do aumento deste principado e da paz Não haverá fim Sobre o trono de Davi E no seu reino para o firmar E o fortificar com o juízo e com justiça Desde agora e para sempre Porque brotará um rebento do tronco de Gessé E das suas raízes um renovo frutificará E repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e de entendimento O Espírito de conselho e de fortaleza O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor E deleitar-se-á no temor do Senhor E não julgará segundo a vista dos seus olhos Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos Mas julgará com justiça aos pobres E repreenderá com equidade aos mansos da terra E ferirá a terra com a vara de sua boca E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio E a justiça reinará Reparte o pão com o faminto Acolhe em casa os pobres e peregrinos Quando encontrares um nu, cubra-o Então brilhará a tua luz como a aurora E tua saúde há de recuperar-se mais depressa A frente caminhará a tua justiça E a glória do Senhor te seguirá Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá Pedirás socorro e Ele dirá Eis-me aqui Se destruíres os teus instrumentos de opressão E deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa Se acolheres de coração aberto o indigente E prestares todo o socorro ao necessitado Nascerá nas trevas a tua luz E tua vida obscura será como o meio-dia Eres trevas, mas agora sois luz no Senhor Viveis como os filhos da luz E o fruto da luz chama-se Bondade, justiça, verdade Não vos associes às obras das trevas Que não levam a nada Antes as desmascares O que essa gente faz em segredo Tem vergonha até em dizê-lo Mas tudo o que é condenável Torna-se manifesto pela luz E tudo o que é manifesto é luz E é por isso que se digo Desperta, tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E sobre ti Cristo resplandecerá Ide e anunciai tudo o que ouves e vedes Os cegos veem, os coxos andam Os leprosos são curados Os surdos ouvem, os mortos ganham vida E os pobres são recompensados Todo aquele batizado que der testemunho Da boa nova do Evangelho Será como o profeta Eu vos batizo com água Mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo Eu vos batizo com água Mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo Tendo autoridade de Deus Todo-Poderoso Eu te batizo Como testemunho que fizeste o propósito de servi-lo E eu vos batizo com água Mas logo virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo De Deus Eu que deveria ser batizado por ti Por que vens a mim Se conhece o poder e o testemunho que tens? Deixa por agora Porque assim nos convém O povo deve compreender Que toda missão começa pelo batismo da água E pelo batismo de fogo Nas provações que iam de vir O povo deve compreender Este é o Filho amado E o Espírito de Deus está sobre ele Foi enviado para dar a boa nova aos pobres Aos pequenos Veio com a missão de curar doentes e feridos Anunciar aos prisioneiros a libertação E devolver a vida, a dignidade e a esperança Para todos os que creem Veio proclamar a graça do Senhor Ide, todos vocês E anunciai O Salvador está entre nós Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está em ti Deus está em ti Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Próximo à cidade de Sicar Jesus, tendo sede, pede a uma mulher samaritana que lhe dê de beber Um homem simples, unificando povos que há muito não se falam e não se entendem Oferecendo a eles a água da vida Dá-me de beber? Quem és tu? Um judeu? Por que falas comigo? Sendo judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma E ele te daria água viva Senhor, não tens como tirá-la do poço? Donde tens, pois essa água viva? És por ventura maior que nosso pai Jacó Que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu E também seus filhos e seu rebanho? Todo aquele que beber dessa água Tornará a ter sede Mas o que beber da água que eu lhe der Jamais terá sede E a água que eu lhe der Virá a ser nele fonte de água Que jorrará para sempre Senhor, dá-me dessa água Para que nunca mais tenha sede Nem tenha que vir aqui tirá-la desse poço Vai Chama teu marido E volte aqui Não tenho marido Tens razão em dizer que não tens marido Tiveste cinco maridos E o que tens agora não é teu Nisso disseste a verdade Senhor, vejo que és um profeta Nossos pais adoraram nesse monte Mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar Mulher, acredita-me Vem a hora em que não adorareis o pai nem neste monte Nem em Jerusalém Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Mas vem a hora, e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Hão de adorar o pai em espírito e verdade E são esses adoradores que o pai deseja Deus é espírito Deus é espírito E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade Sei que há de vir o Messias Que se chama Cristo Quando o pois vier Ele nos fará conhecer todas as coisas Esse alguém que há de vir Sou eu Que fala contigo Mestre, mestre, trouxemos comida Vamos comer? Quem era essa mulher? Uma samaritana? O que ela queria contigo, mestre? Todo aquele que procura água viva Será como vinha nova Produzindo ramos que geram salvação Mestre, trouxemos comida Coma Tenho um alimento para comer Que vós não conheceis Meu alimento É fazer a vontade daquele que me enviou E cumprir a sua obra Por toda a Galiléia Era sabido do Salvador E a cada vez mais o povo o seguia Buscando conforto em suas palavras E onde ele fosse Se reuniam em multidão Era Jesus de Nazaré E estava ali Diante deles Cansados da opressão E cheios de esperança Buscavam ter as suas preces atendidas Jesus veio com a missão De devolver uma vida digna Mesmo sabendo que a sua própria vida Seria o preço Deus não enviou Jesus Para condenar o mundo Mas sim para salvá-lo E porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho único Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus não castiga ninguém Mesmo se você não acredita nele Porque Deus é amor Nele tudo tem seu tempo O Pai sabe o que é melhor para você Para sua vida E nunca Nunca perca a fé Pois bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados pelo Pai Bem-aventurados Os puros de coração Porque serão os primeiros A viverem a boa nova Bem-aventurados Bem-aventurados Os corações pobres Porque deles é o reino do céu Bem-aventurados Os que são perseguidos Por causa da justiça Pois a eles já está reservado um lugar Bem-aventurados E felizes Serão aqueles que promovem a paz Porque serão chamados Filhos de Deus Vós todos Sois sal da terra E luz do mundo Brilhe vossa luz Diante de todos Para que por vosso meio Deus Pai Seja glorificado Guiai vossa vida Pelos mandamentos Da lei de Moisés Pois o Pai que está no céu Tudo vê Tudo pode Assim Amai vossos inimigos Fazei bem Aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem Acima de tudo Perdoai Para que sejais perdoados E quando orardes ao Pai É assim que deveis fazê-lo Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Nossas ofensas Como nós perdoamos A quem nos ofendeu E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Não ajunteis Tesouros na terra Onde se perdem E são roubados Ajuntai Tesouros E boas obras Para o céu Onde nada os destrói E ninguém os rouba Porque onde está Vosso tesouro Aí estará Vosso coração Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Reparte o pão com o faminto Acolhe em casa os pobres e peregrinos Quando encontrares um nu, cubra-o Então brilhará tua luz Então invocarás o Senhor E Ele te atenderá Pedirás socorro E Ele dirá Eis-me aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção Caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção E buscando o mesmo bem nessa direção E buscando o mesmo bem nessa direção caminhando vem Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jerusalém é uma cidade de fé E agora está repleta de ladrões, de injustiças e negociantes Isso não Saiam, saiam, saiam todos daqui O que estão fazendo está nas escrituras Minha casa será chamada casa de oração Para todos os povos Mas vocês, cada um de vocês Vocês a transformaram num covil de ladrões e negociantes Saiam, saiam daqui O templo não é apenas pedra É a casa de Deus Tirem todas essas coisas daqui Parem de zombar da casa do meu pai Destruam esse templo E eu o levantarei em três dias Ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor Viveis como filhos da luz E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade Não vos associeis às obras das trevas Que não levam a nada O que essa gente faz em segredo tem vergonha até em dizê-lo Mas tudo o que é condenável Torna-se manifesto pela luz E tudo o que é manifesto é luz E é por isso que se digo Desperta, tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E sobre ti Cristo resplandecerá As vésperas da festa da Páscoa Que lembrava a libertação do povo de Israel Da escravidão do Egito Jesus, sabendo que era chegada a hora de voltar ao Pai Reuniu os apóstolos para partilharem uma última ceia Jesus lava os pés dos discípulos Em sinal de purificação Ninguém poderia celebrar a Páscoa Estando impuro O gesto de lavar os pés Significa estar a serviço Dispor-se com humildade diante de todos O outro se torna importante Muito mais que nosso orgulho Que nossos interesses materiais Que nossas ambições O certo de um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que Já existiu Tinha no cantar uma oração Do falar a mais nem da canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subeu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Correr não é o fim Tudo que aqui Ele deixou Não passou E vai sempre existir Flores nos lugares Que pisou E o caminho certo E vai sempre existir Flores nos lugares Dev produzir é Oh Em outras Em outras Em outras Em Em outras Em outras Que Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Se florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Ser Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que é que ele deixou O que é que ele deixou O que é que ele deixou Se eu, vosso mestre e senhor Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Pois eu vos digo Aos olhos do pai Todos são iguais Sereis felizes Se praticardes o que vos ensinei Mas vosso coração É duro Em verdade vos digo Onde vós Que come comigo Há de me trair Aquele que hesitar em beber Do mesmo copo que vós Cairá na tentação E me trairá Tenho pena daquele Por quem o filho do homem Será entregue para ser condenado Seria melhor que nunca Tivesse nascido Tomai E reparti entre vós Comei todos Este pão É o meu corpo Tomai todos vós E bebei Este vinho É meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos aqueles Que acreditam No Filho de Deus Fazer isso Para renovar a fé E para o perdão Dos pecados do mundo Judas O que tens a fazer Faze-o de pressa Esse cálice Ao novo testamento No meu sangue Um novo mandamento Vos dou Que vos ameis Uns aos outros Como eu vos amei Nisso Todos conhecerão Que sois meus discípulos Se vos amardes Uns aos outros Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não se turbe O vosso coração Saí do pai E vim ao mundo Agora Volto a ele Vocês me abandonarão Mas não estarei sozinho Meu pai está comigo No mundo tereis aflições Mas não tenham medo Tenham fé Eu venci o mundo E vencerei a morte Com a atenção do padre E nos vemos No próximo ano Isso O padre agradece Aqui ao nosso prefeito As autoridades Pela partilha Pelo bonito evento Mas porém Lembra-te O senhor é um só E estamos nas mãos dele Dizemos a nossa parte A nossa lição Com muito amor O senhor esteja convosco Deus vos ama Deus vos quer muito bem Vos abençoe Vos guarde Vos proteja Que o Cristo ressuscitado Que o Cristo ressuscitado Nos traga a paz A felicidade Desça sobre vós A benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu vou passar a palavra Ele que impressa o papel De Jesus Já por um longo tempo Aqui para Esse momento especial Da religiosidade De Carlos Barbosa E mais uma vez Infelizmente O clima O tempo E a gente não pode mudar Tem que ser assim É o cara lá de cima Que decide Mas dá para fazer Um balanço bom Bastante pessoas Assistindo Acompanhando Esse momento Qual é o balanço Que a gente pode Compartilhar Com quem nos assiste Tudo bem? Tudo certo Boa tarde a todos Primeiramente Agradecer A todos Pelo Que comparecerem Acompanharam Até o momento Até aqui E fizemos o melhor Possível Até Até nesse momento É o que conseguimos fazer Ia ser bem lindo Chegou num momento Também importante Aqui né Da confraternização Na Santa Ceia Momento de confraternizar É um momento Bem bonito A gente ensaiou bastante Quanto tempo de ensaio? Um mês praticamente Um mês assim Duas vezes por semana Bem ensaiado Ia ser um espetáculo Bem legal Quanto tempo já fecha Agora essa temporada Que o César Está nesse papel? Este ano aqui Fechou 24 anos 24º ano E não vai parar não? Acho que está chegando o momento Está chegando o momento Não vou mentir Diversos fatores Vamos dizer Idade Cabelo Já está perdendo cabelo Cabelo branco Passar para a nova geração Também Para frente Enfim Vou ajudar sempre Que puder Claro né Está chegando o momento Obrigado por emprestar Esses mais de dois Duas décadas Para a comunidade Barbosa Não só de Barbosa Mas para quem acompanha E tem esse momento Especial com a fé Eu que agradeço Pelo carinho de todos Passar pela cidade Não tem coisa melhor De ser conhecido Ser chamado É muito gratificante Não tem explicação O quanto é O carinho que o pessoal Tem comigo aqui Agradeço a todos Obrigado César Campeão com a gente Luiz Que coordenou Trabalhou com esses figurinos Com esse pessoal Aqui de Carlos Barbosa Trouxe pessoas também Para se envolver Nesse momento Luiz Para quem nos acompanha Aqui querido Infelizmente O tempo não contribuiu Não ajudou E a gente parou Pela metade do caminho Mas valeu a pena Tudo bem? Tudo bem É frustrante A gente não poder Mostrar a conclusão Desse trabalho Mostramos um percentual Pequeno Enfim Mas eu acho que já Deu para ter um gostinho Do resultado De todo esse trabalho Trabalho intenso Trabalho de bastante ensaio Bastante envolvimento A comunidade De Carlos Barbosa Está de parabéns Desenvolvemos cenas Lindíssimas O final Ia ser fantástico Mas não podemos Correr riscos Uma vez que a gente Trabalha com equipamento E enfim Aí compromete A integridade Das pessoas Enfim A saúde E a gente tem que se curvar Assim ao divino A questão do tempo Evento na rua É isso Nós ficamos A mercê Do clima Dado E visto Com tantas outras datas Como a paixão de Cristo É na sexta-feira É um dia único Então é Aquilo Ou Chove ou não chove Infelizmente Mas é um dia Especial Um dia de introspecção E o tanto O pouco que se viu aqui Eu acho Que encheu os corações Das pessoas Não é só A questão técnica Mas é a questão Pessoal De cada um O carisma A colocação Da energia De cada um Como o César fez Se dedicou Se dedicou muito Desde o ano passado Ele já vem trabalhando E se preparando Para isso E as outras pessoas Que participaram Um elenco De mais de 100 pessoas Envolvidas Nessa Nessa apresentação Então O pessoal Está todo de parabéns Muito obrigado A ProArte A Prefeitura de Carlos Barbosa Através do Kicher Da Bia A Paróquia Através do Padre Todo o pessoal Que esteve envolvido O pessoal Que Como eu sempre digo O pessoal Que trouxe até aqui O César Faz parte disso Que trouxe a Paixão de Cristo Até aqui Como a Lurdinha Que faz o roteiro Um abraço Para a Lurdinha Que está sempre envolvida Junto com a Sandra Com a Rose E o pessoal Todo que pegou junto E uma equipe Maravilhosa Com todos os técnicos Envolvidos Que sempre São parceiros De longa data Que estão sempre À nossa disposição Para fazer com que As coisas aconteçam Mas infelizmente A gente tem que se curvar Se curvar E nesse período de Pásco A gente tem que Aproveitar esse pouco Momento que a gente Teve aqui E refletir Sobre O verdadeiro significado Da Pásco Beleza Obrigado Luiz Falamos aqui para Anselho Pereira O Shopping da Construção Todo e qualquer Tipo de material Para a sua obra Você encontra Na Ivo Tramontina 888 Em Carlos Barbosa Telefone 3461 1770 Massa Salutari Empresa familiar Especializada na produção De massas em geral Massa Salutari Viva as delícias da vida Na estrada José Pedruzzi Em Torino 3461 0640 Telefone Laboratório Santa Cecília Exames laboratoriais De qualidade E também precisão Aliados a um atendimento Humanizado Na rua Dr. Carlos Barbosa O telefone é 3461 1616 Em Garibaldi O fone 3462 1654 Andréia Modas O look perfeito Para qualquer tipo de evento Seja formal Ou então casual Peças do vestuário Feminino E acessórios No bairro Ponte Seca O telefone 3461 6467 Biasoto Separar o lixo É ter pequenas atitudes diárias Que fazem toda a diferença Na preservação do meio ambiente Cuidar do meio ambiente É cuidar da vida Biasoto Em Carlos Barbosa Telefone 3461 6062 Capela e funerária Madre Paulina Conta com profissionais Éticos E preparados Para prestar Um atendimento humano Com ampla estrutura E toda assistência necessária Na Ponte Seca Em Carlos Barbosa O telefone 3461 3132 Jandir Dobner Eletricista Execução de redes elétricas Em obras Prédios Salas Comerciais E atendimento Residencial em geral Jandir Dobner Eletricista Fone Watts 99977 0535 Prefeitura Municipal De Carlos Barbosa A Guarda Municipal Está a serviço Da comunidade Barbosense Prestando apoio A órgãos de segurança E realizando O patrulhamento escolar Veja mais No site carlosbarbosa.rs.gov.br Em teu vias Internet 100% Fibra ótica De verdade Para você Qualidade Rapidez E segurança Telefone 3464 2400 E assim Nós acompanhamos Mais uma edição Parte Teríamos ainda Mais um cortejo Mais um percurso Até o Morro do Calvário Mas Parabéns A todos envolvidos E para você Que acompanhou aqui Na TV Estação Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto